Ela me zoou o tempo inteiro com seu ditinho sedutor Eu fiz missão de empreiteiro, de bombeiro encarador Olá! E hoje a gente vai falar do que? Pagode anos 90! Todo mundo tem uma memória afetiva com pagode anos 90 Mesmo se você não gostava de pagode nos anos 90 Se você nasceu na década de 90 e não lembra Não tem problema porque hoje em dia virou coach Toca em todo lugar, toda balada, tatuando Engraçado né, como a moda é cíclica Ela sempre vai e volta Então, quem sabe daqui uns 20 anos a gente vai estar ouvindo Meu Pau Te Ama nas baladas e com saudosismo, né? Imagina! O Pau Te Ama, Meu Pau Te Ama Que tempo bom que não volta nunca mais Cala a boca, vai tomar no c... Olha, eu separei algumas músicas então Que na época meio que marcou minha infância Não quer dizer que são as melhores, melhores, melhores Como minha mãe ouvia muito rádio na época Eu imagino que se tocou muito na vida de todo mundo Porque tava no Faustão Tava no Google, tava nas rádios Errou! Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor bombom Marrom bombom Os morenos E eu sempre pensava, eu era criança na época Sabe a hora do Tira calça jeans, bota o fio dental Morena você é, é tão sensual Fio dental Por que alguém vai tirar calça jeans e passar fio dental, né? Acho que a gente é meio literal quando a gente é criança, né? Mas acho que todo mundo pensava nisso Não? Eu pensava Marrom bombom, né? Brown good good Our color brown Lembra da MTV? Agora na sua quinta posição Os morenos Nossa cor marrom, meu É isso aí, brown good good Tem magia a nossa cor Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Quem não lembra do SPC só pra contrariar? Prefiro muito mais do Alexandre Pereson só pra contrariar do que na carreira solo, né? Você não sabe o que é ser amor Uma música que tocou muito era aquela Tomou conta do meu ser Oi gente, então deu pau na minha câmera Ela parou de funcionar no meio da gravação Aí tinha que levar pra arrumar, né? Aí tô aqui eu Dias depois continuando o vídeo Bem mais velho, olha só Continuando, pagode anos 90 Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo hoje de dia Eu gostava daquela deles também Você levou o meu amor E de você nada restou Então na nossa quarta posição aí, meu Fica aí o SPC Qual música você escolhe Porque SPC é vida, meu Eu escolhi essa aí, ó Quem não lembra do Negritude Junior, né? Netinho, pois é Quem não lembra do Negritude Junior, né? Netinho, pois é Ligando na Coab Olha só como o passado dele é melhor do que o presente, né? Lembra do Mamonas Assassinas, que fazia paródia e tudo? Não gostei agora Mamonas Junior Então, ele imitava o Netinho de Paula, né? Música Melitude Junior Música Claro, quem podia esquecer do Raça Negra Música Era a característica do vocalista, né? Língua presa Isso não é bullying não, hein? E até o Mamonas, né? Música 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 E aí então na nossa segunda posição O Amor de Raça Negra Música Claro, não podemos esquecer, sabe de quem? É o Molejão E o molejo toca em todas as festas universitárias possíveis Saíram talvez da mídia, mas estão tocando até hoje Eu gosto mesmo daquela música que ele fala Isso não é amor, isso era Cilada Não era amor Não era amor Era Cilada, 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 cilada Essa era a música Cilada, mas o Molegão tem muitas músicas, né? Diga onde você vai, eu vou vai Diga onde você vai, eu vou vai Também tinha aquela Vai dançar no gole, gole A coisa mais engraçada do pagode nos 90 era as coreografias, né? Quase libras As estrelas lá no céu Eu vou buscar Vejo o espanso a dor do mel Eu vou te dar Olha, dança é comunicação, né? O pagode é comunicação também Inara, inara, inara Inara, inara É, inara Tinha a arte popular, lembra do Pimpolho Ela tá dançando o Pimpolho da Leroy Cuidado, viu, que a pessoa da Pimpolho Tinha o cara a metade, né? Tinha os atos maníacos que tem até hoje, né? Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Bom, aqui foram as cinco músicas que eu me lembrei agora De Pagode nos 90 Que eu tenho muita memória afetiva com isso Mas tem uma caralhada de outras músicas aí Se inscreva, dá seu like, compartilha, dá joinha, enfim Foda-se Se inscreva no canal Tchau 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 Tchau